Olá amigos e amigas queridos e queridas do YouTube, antes de ir para o meu trabalho, eu estou aqui mandando essa mensagem para vocês, agradecendo a quem ajudou e quem assistiu também. Então que Deus proteja vocês grandemente e saiba que meu coração está muito agradecido a todos vocês. Feliz quarta-feira, um dia fenomenal. Feliz quarta-feira. Feliz quarta-feira.